Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Natural. Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Hoje eu vou te falar dos benefícios da abobrinha. Se você quer aprender um pouco mais é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. A abobrinha é um vegetal que pertence aí à família das curcubitácea. Assim como a melancia, o melão, o pepino, a abóbora também pertence e são do mesmo grupo, são primas. O alimento é leve e tem origem aí do continente americano, principalmente do Peru e no sul dos Estados Unidos. No Brasil é mais comum encontrar a abobrinha paulista de cor verde mais intensa e também a italiana, que é a mais clara e a mais delgada e ambas possuem diversos benefícios e nutrientes. Entre os nutrientes da abobrinha destacam-se os caratenoides, a vitamina A, E e também a vitamina C. Tem minerais como selênio, zico, cobre e manganês. Além disso é rica em fibras e potássio. Cerca de 100 gramas da abobrinha italiana crua aproximadamente tem 20 calorias. Independente da sua escolha, italiana, paulista, as duas tem muitos benefícios e também ajuda muito na tua saúde. Confira agora mais alguns dos seus benefícios. Ajuda na digestão. Consumir abobrinha melhora a digestão. Isso porque ela é rica em água, o que ajuda na formação do bolo fecal. Isso avisa a consistência das fezes aí, a contispação. Você sabia que melhora a visão? Sim, a abobrinha possui beta caroteno, que depois de ser ingerido se transforma em vitamina A, que é um antioxidante natural, que age efetivamente na manutenção da integridade da pele e também das mucosas e na qualidade da visão. Devido a essa função antioxidante, a abobrinha protege os olhos da degeneração macular, evitando as principais doenças da visão, especialmente as decorrentes de idade avançada, como a catarata. O alimento contém os antioxidantes como a luteína, que pode se acumular na retina, melhorando a visão e reduzindo assim o risco de doenças oculares relacionado à idade. Faz bem também para quem tem diabetes. As fibras da abobrinha ajudam a estabilizar o sangue, ou melhor, estabilizar o açúcar no sangue, evitando que os níveis aumentem após as refeições. Contribui também para a saúde cardíaca. As fibras também ajudam a manter a saúde cardíaca. Aí, se você quer deixar aí o seu coração, quer deixar saudável, vamos comer a abobrinha. E por último, eu vou te falar que ela também ajuda a perder peso. O consumo regular da abobrinha pode ajudar a perder peso, já que o alimento possui muitas águas e também fibras. Agora eu vou te dar um bônus, viu? Vou te falar outros benefícios, outro benefício que com certeza você vai amar. Você sabia que ela ajuda a fortalecer os ossos? Por isso, ela tem que ser consumida, muito consumida por criança e também aí para pessoas acima de 30 anos, que é para fortalecer os ossos. A abobrinha é uma fonte moderada de cálcio. Cada 100 gramas do vegetal oferece aproximadamente 20 miligramas de cálcio mineral. E importante para quem tem um impacto positivo na saúde do sistema nervoso e também aí na manutenção dos dentes e do osso. Ideal aí para crianças e também idosos. O alimento contribui para dar mais vida à pele também, aos cabelos, fortalecer as unhas devido à ação do cálcio. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo. E ajude também divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!